Muitos aeroportos são construídos perto da água e há uma série de razões para isso. Em primeiro lugar, a maioria dos aeroportos está localizada em grandes cidades. E as grandes cidades geralmente são construídas perto de algum tipo de água. Naquela época, antes de existirem caminhões e da construção de estradas adequadas, as mercadorias eram transportadas por navio. Ter um rio ou oceano próximo era vital para a entrega dos suprimentos essenciais para as cidades, como alimentos e materiais de construção. Isso também permitiu que o comércio impulsionasse as economias locais. Como a maioria das pessoas viaja para as grandes cidades a negócios e a passeio, e não para as áreas rurais, fazia sentido construir aeroportos lá. A alta demanda por viagens significava que os aeroportos eram necessários e também seriam lucrativos. Mas essa não é a única razão pela qual eles são construídos perto da água. As grandes cidades costumam ser superpopulosas e os aeroportos exigem grandes áreas. Imagine tentar encontrar um espaço grande o suficiente no meio da cidade de Nova York para colocar um aeroporto. Seria simplesmente impossível. As áreas próximas à água geralmente são um pouco mais rurais, então tem mais espaço do que as grandes cidades cheias de arranha-céus. No entanto, alguns países foram além. A terra é realmente escassa no Japão. Então, para construir o Aeroporto Internacional de Kansai, os arquitetos de Osaka avançaram 5 quilômetros da costa para dentro da Baía de Osaka e construíram uma ilha artificial. A ilha tem 4 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Ela é tão grande que pode até ser vista do espaço. Levou 38 meses para ser concluída, e os viajantes podem chegar à ilha principal de roncho, de carro, trem ou balsa de alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Kansai foi inaugurado em 1994 e se tornou o primeiro aeroporto do mundo a ser construído no mar. Apesar da localização, ele tem o terminal aeroportuário mais longo do mundo, com um comprimento de aproximadamente 1,5 quilômetro. Os aviões também não podem ter obstáculos ao seu redor durante o pouso. Seria muito difícil tentar pousar um avião com obstruções. Isso inclui árvores, montanhas, edifícios e linhas de energia. Sobre a água, nada impedirá os aviões de decolar ou pousar, tornando tudo muito mais seguro. Em ilhas montanhosas, as pistas costumam ser paralelas ao oceano, só que as montanhas ficam mais no interior delas. Igualzinho ao que acontece no aeroporto de Gran Canaria, situado em uma das ilhas canárias. Isso também está relacionado a razões de segurança. Se um avião tiver que cancelar uma aterrissagem na pista e dar a volta novamente, deve haver espaço suficiente para ele fazer isso com segurança, sem bater em nada. Ele também precisa conseguir arremeter em um ângulo seguro para evitar problemas para os passageiros no interior da aeronave. Alcançar uma altitude segura é muito mais fácil, rápido e seguro por via marítima, em comparação com grandes cidades ou áreas montanhosas. Por falar em falhas em pousos, os pilotos são treinados para lidar com problemas no motor na decolagem. Se um avião atingir a velocidade certa para a decolagem, ele terá que sair da pista, mesmo se um motor falhar. Mas não se preocupe, os aviões ainda conseguem voar com um só motor. Isso só requer um pouco mais de esforço. Devido à capacidade reduzida, ele leva mais tempo para atingir a altitude certa e é necessário mais espaço para a decolagem. A decolagem em direção ao oceano torna mais fácil subir até uma altitude segura, sem se preocupar em colidir com qualquer obstáculo. Outra razão para os aeroportos serem construídos no nível da água é que quanto mais alto, mais rarefeito o ar fica. Isso faz com que a impulsão dos motores diminua, bem como a sustentação produzida pelas asas. Partir de áreas mais altas significa que é mais difícil para os aviões decolarem. Em termos financeiros, isso significa construir pistas mais longas que custam mais e ninguém quer isso. Isso também significa que os aviões precisam de menos combustível, pois não gastam tanta energia na decolagem. E há menos ruído, já que as aeronaves não precisam forçar tanto. Mas apesar de os aviões ficarem menos barulhentos, os aeroportos terão níveis de ruído bastante altos. Imagine ouvir aviões voando sobre a sua casa enquanto você tenta dormir à noite. Esse é o motivo-chave pelo qual os aeroportos geralmente são construídos na costa, longe das áreas residenciais. Só que os peixes geralmente não apresentam queixas pelo barulho. Em alguns países, os aeroportos realmente precisam fornecer atualizações para as casas próximas que serão afetadas pelo ruído. A Alemanha é um desses países e eles fazem de tudo, desde melhorar os telhados até colocar isolamento nas paredes para abafar todo aquele ruído. Construir perto da costa significa que eles não precisam pagar por todas essas adaptações caras, o que economiza muito dinheiro para o aeroporto. As áreas costeiras também têm vantagens climáticas para voar. A brisa do mar é um vento constante que sopra da água para o continente. A maioria dos aviões pousa e decola com o vento, tornando este o lugar perfeito para construir um aeroporto, pois não haverá atrasos causados por ventos fortes inesperados. Mas embora as brisas marinhas que chegam na primavera e no verão sejam ótimas, as áreas próximas à água podem estar sujeitas à neblina durante o outono e o inverno. Então essa parte tem seus prós e contras. Mas nem todo aeroporto fica na costa, pois isso também representa uma série de problemas. Um dos maiores deles são os pássaros. Nossos amigos de penas amam a costa por causa dos peixes deliciosos, mas podem causar grandes problemas para os pilotos. No entanto, os aeroportos conseguem contornar isso usando táticas de intimidação. Os pássaros realmente não gostam de barulho e os aviões não são as coisas mais silenciosas que existem. Os aeroportos também fazem barulho e até treinam falcões para espantar pássaros que estão no caminho. O risco mais óbvio de construir perto do mar, porém, são as inundações. Aeroportos custam muito dinheiro para construir. E os aviões também não são baratos. Em 2018, o aeroporto de Kansai foi inundado pelo tufão Jebe. Foi necessário cancelar todas as operações por dois dias. E a água subiu tanto que danificou os motores dos aviões. Embora os aeroportos costeiros implementem medidas de proteção contra inundações, é muito difícil salvar tudo de um tufão. Com a elevação do nível do mar e um aumento nas condições meteorológicas extremas, essas inundações também parecem cada vez mais prováveis de acontecer. Um quarto dos 100 aeroportos mais movimentados do mundo fica a menos de 10 metros acima do nível do mar. E 12 deles, incluindo os de Nova York, São Francisco e Xangai, estão a menos de 5 metros. Caramba! Toda aquela água representa outro problema. Se os aviões ultrapassarem a pista, não terão para onde ir. Ultrapassar assim é basicamente quando o piloto subestima o comprimento da pista e não atinge a velocidade de decolagem a tempo. Geralmente, há faixas extras de concreto ou grama para onde o avião pode correr quando os aeroportos são no continente. Haveria alguns danos ao avião neste caso, mas nada grave. Mas com aeroportos costeiros, o avião pode ir direto para a água. Felizmente, há uma nova tecnologia que visa impedir que isso aconteça. Esses novos kits permitem que os pilotos façam todos os cálculos de voo, incluindo as condições climáticas que possam afetar a decolagem. Esse sistema calcula a quantidade de pista que o avião precisará para parar. Muitos aeroportos também colocaram concreto macio ao final das pistas para evitar um desastre aquático. Quando o avião desliza sobre o concreto macio, ele fica preso e isso o impede de ir para muito longe. Também há questões financeiras com a construção de aeroportos próximos à água. O custo de áreas em proximidade da costa ou de lagos é geralmente mais alto do que no interior do continente devido à demanda. Tipo, 40% da população dos Estados Unidos vive na costa, apesar de as áreas costeiras representarem apenas cerca de 10% da área continental total de lá. Os aeroportos exigem a construção em terrenos planos, mas eles nem sempre são fáceis de encontrar. E os terrenos costeiros podem apresentar problemas específicos devido às condições da areia e dos pântanos. Mas isso não significa que não seja possível. Um dos aeroportos mais famosos do mundo, o JFK de Nova York, foi construído em um pântano. A terra era muito mais barata do que o normal e pântanos não podem ser usados para muita coisa. Claro, pode custar muito dinheiro tornar o terreno adequado para suportar cargas pesadas, mas isso tudo foi resolvido. Encontrar uma área tão grande perto de uma das cidades mais famosas do mundo foi um raro achado, mesmo se tratando de um pântano. É sua primeira viagem ao Egito e seus novos amigos o convidaram para almoçar. A comida parece um pouco sem graça, então você decide colocar um pouco de sal e pimenta. Não dá para ver esses temperos na mesa, então pede ao anfitrião e percebe que todos estão chocados. Acontece que se trata de um grande insulto para o cozinheiro quando alguém quer mudar o sabor original do prato. Ele fez assim por um motivo e querer acrescentar alguma coisa é como mostrar que a comida não estava boa o suficiente. Você está acostumado a fazer isso como um gesto gentil em todo o mundo, mas não dê gorjeta a garçons, taxistas ou funcionários de hotéis no Japão. É capaz que eles fiquem ofendidos porque já são pagos para fornecer um bom serviço e não há necessidade de dinheiro extra para torná-lo melhor. Se você realmente quer mostrar gratidão, apenas agradeça. Não há problema em dar gorjetas a guias particulares, empresas de turismo e intérpretes. Você pode colocar qualquer quantia que achar adequada em um envelope e entregar a eles. Se quiser impressionar seus novos amigos ou colegas japoneses, reserve um tempo para estudar a etiqueta dos hachis. Quando dominar a arte de segurá-los, lembre de não esfregá-los. As pessoas fazem isso para remover lascas, então pode parecer uma insatisfação sua com a qualidade do par que seu anfitrião lhe forneceu. Não os coloque verticalmente na tigela de arroz. O gesto pode ser visto como uma oferenda a algum falecido. Não balance os hachis no ar ou use-os para apontar para as coisas. Ambas as atitudes são consideradas muito rudes. O mesmo acontece com mover coisas com eles ou com a mão que os segura. Parece desrespeitoso. Além disso, é provável que você derrame coisas. Quando estiver na Itália, não peça cappuccino depois do meio-dia. Os habitantes locais não fazem isso, já que acreditam que o leite e a espuma transformam a bebida numa refeição e que não faz bem para a digestão. E mais, esteja preparado para desfrutar do seu café no bar e pagar antes mesmo de pedir. Primeiro é preciso pagar no caixa e depois mostrar o recibo ao garçom para pegar sua bebida. Você é um grande fã de chiclete? Bem, então talvez passe alguns apuros em Singapura. Usar, vender e importar chiclete é proibido por lá e quem for pego pode ter que pagar vários milhares de dólares para fazer isso. A lei foi introduzida na década de 1990 para tornar a cidade mais limpa e manter a pontualidade dos trens rápidos. Quando foi lançado um novo sistema de trânsito, os passageiros grudavam chiclete nos sensores da porta do trem, causando sérios atrasos. Com as novas regras, esse problema foi resolvido. A política de não chiclete, juntamente com muitas outras regras estritas, ajudou a tornar Singapura uma cidade realmente limpa e requintada. Se você absolutamente não consegue imaginar sua vida sem chiclete, as autoridades locais recomendam substituí-lo por bananas. Quando alguém lhe pedir para passar algo em uma mesa na Bolívia, como o saleiro, não dê diretamente à pessoa. Entregue para aquela que está sentada ao lado. Ela irá passando o objeto. Se a pessoa que está ao seu lado pedir algo, da mesma forma não entregue diretamente. Quem estiver perto deverá ajudar. Essa etiqueta vem de uma superstição de que dar algo a alguém diretamente nas mãos traz azar. Pelas mesmas razões, você não deve estender a mão sobre a mesa ou se levantar para passar algo ou jogar para alguém. E não esqueça de manter as duas mãos na mesa quando não estiver comendo. Pode parecer que está tentando esconder algo se elas não estiverem visíveis o tempo todo. Quando você chega para uma refeição na Jordânia, os anfitriões talvez lhe deem um café árabe amargo como boas-vindas. Não fique com ele pelo resto da noite. É educado tomar rapidamente. Só quando todos terminam de beber é que as pessoas voltam a socializar. Ao passar o copo vazio para os anfitriões, certifique-se de balançar o pulso. Se passar sem balançar, significa que está pedindo mais um pouco. Não se apresse para comparecer pontualmente a um evento na Venezuela. As pessoas podem pensar que você é rude ou ganancioso. É educado chegar de 10 a 15 minutos atrasado. Os eventos programados para 7 geralmente começam às 8 ou mais tarde. Uma história popular diz que na década de 1980, um repórter estrangeiro chegou a um evento de imprensa com mais de uma hora de atraso. Ao perceber que a sala estava praticamente vazia, foi se desculpar com um anfitrião por ter perdido o horário. Este então lhe disse que ele havia sido o primeiro repórter a chegar. É curioso porque os relógios deste país estão oficialmente 0,9 segundos à frente do resto do mundo há anos. Você está planejando andar de ônibus na Irlanda em breve? Não esqueça de agradecer ao motorista pela carona ao sair. Você ouvirá a esmagadora maioria dos habitantes fazendo isso em voz alta, pois basicamente não é opcional. Escolha o presente com sabedoria se você foi convidado para uma casa no Vietnã. Não há problema em levar frutas, doces ou incenso. Acredita-se que os lenços sejam um símbolo de uma despedida triste, e as ferramentas de corte um sinal de fim de relacionamentos. Portanto, não leve essas coisas. Embrulhe o presente em papel colorido e não opte pelo preto. Os habitantes locais acreditam que essa cor é um mau presságio. Ao apresentá-lo, segure-o com as duas mãos. E não se surpreenda se o anfitrião não abrir imediatamente. Isso é feito depois. Não deixe nada no prato na Índia. É um sinal de desrespeito pela comida que lhe foi servida. Ela é considerada sagrada no país. E seria algo que incomodaria muito seus anfitriões. Então, lave e seque as mãos antes de começar a refeição. Não esqueça de elogiar o cozinheiro e espere o mais velho se levantar antes de sair da mesa. No sul do país, é comum servir comida em uma folha de bananeira. Você deve dobrá-la por cima quando terminar a refeição. Dobrá-la por baixo significa que não ficou satisfeito com o que obteve. Pode ser um bom começo de conversa em outro lugar. Mas na Dinamarca, não se gabe de suas conquistas. Os locais acreditam que todos são iguais. Então, você não vai ouvi-los falar sobre suas carreiras, sucessos pessoais ou de como são especiais. E esperam o mesmo do seu lado. Se você está procurando um bom assunto, eles terão prazer em conversar sobre a grandeza do país. Os dinamarqueses são muito orgulhosos dele e de todas as suas maravilhas. Se você vai viajar para a Alemanha e planeja dirigir na famosa Autobahn, certifique-se de abastecer antes de pegar a estrada. Parar, estacionar, fazer conversões e dar ré nesta rodovia super rápida é ilegal. Sim, mesmo que tenha que parar por falta de combustível, será multado, pois deveria planejar melhor as coisas. E embora a Autobahn tecnicamente não tenha limite de velocidade, fique atento se estiver passando por áreas urbanas, como Frankfurt, Berlim e Munique, ou obras em construção e trânsito intenso. Haverá instruções especiais para esses pontos. Caso esteja planejando explorar o chipre de carro, mate sua sede antes de ligar o veículo. Beber qualquer coisa, incluindo água, não é permitido durante a condução na ilha. Portanto, caso não resista a beliscar ou beber ao volante, prepare-se para pagar uma multa. Na Etiópia, você precisa pensar duas vezes antes de escolher um presente para alguém. As pessoas de lá veem isso como uma dívida que terão que pagar no futuro. Então, se levar algo realmente caro, o destinatário terá que gastar muito dinheiro em um presente de retorno ou se sentirá em dívida com você. Há muito tempo que voar se tornou rotina para muitas pessoas. Mesmo os passageiros frequentes às vezes não sabem sobre coisas que nunca devem ser feitas a bordo. Nada de pés descalços, por exemplo. Esse é um dos maiores nãos das viagens aéreas. Mesmo se omitirmos o tópico odores desagradáveis, imagine várias centenas de pessoas tirando os sapatos e as meias de uma só vez. O piso da aeronave é imundo. Viajantes com problemas contagiosos nos pés podem ter andado pelos corredores descalços antes de você. É provável que haja muita sujeira deixada pelos passageiros anteriores. E nem me fale sobre o chão dos banheiros. Se seus pés precisam de liberdade, tire os sapatos, mas pelo menos use meias. Ou leve um par de chinelos. Lembre que o ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele talvez sinta desconforto após um voo. Hum, mas não faria mais sentido instalar vários umidificadores que pudessem adicionar um pouco de umidade? O problema é que essa carga extra custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é feita principalmente de alumínio e outros metais. E o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, não esqueça de levar um hidratante e usá-lo durante a viagem lá em cima. Sempre prenda sua mesinha assim que a aeronave começar a se mover na pista. E nunca a abaixe durante a decolagem e aterrissagem. É uma medida de segurança que garante que todos tenham um caminho livre em caso de evacuação de emergência. Outra coisa, mantenha seu assento na posição vertical durante a partida e o pouso. Em primeiro lugar, um assento reclinado pode retardar seriamente uma evacuação de emergência, pois bloqueará uma pessoa sentada atrás. Sem contar que, quanto mais inclinado você estiver, mais difícil será entrar na posição de apoio durante uma aterrissagem de emergência. Tente evitar cochilar durante ou logo após a partida ou a chegada. Por um lado, não é a melhor coisa para sua saúde. O principal problema é que a pressão do ar dentro da cabine muda muito rapidamente durante essas fases. Isso, por sua vez, afeta a pressão em seus ouvidos. É importante estar alerta durante esse período para relaxar e abrir os ouvidos, por exemplo, bocejando ou engolindo com frequência. Chiclete funciona no meu caso. Claro, se estiver dormindo, não faça isso, pois pode ter danos permanentes. E há uma questão de segurança. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e pouso. Se estiver dormindo nesses estágios, pode não estar alerta e consciente o suficiente se ocorrer uma emergência. Agora, a próxima recomendação vem da Agência de Proteção Ambiental Americana. Segundo ela, você talvez queira pular bebidas quentes durante uma viagem. A água usada para fazer chá ou café não vem de garrafas, e sim da torneira normal. E os tanques dos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. Em 2004, houve um estudo que constatou que mais de 12% das amostras de água continham bactérias nocivas. Mas se você ainda decidir tomar uma xícara de bebida quente, nunca se sirva sozinho. Os comissários de bordo são treinados para lidar com essa tarefa em corredores lotados durante o trajeto. E não queimarão acidentalmente você ou outros passageiros. Provavelmente é melhor não pedir Coca-Cola também. A pressão da cabine muito baixa no ar causa muita espuma. Por motivos estéticos, os comissários não querem servir um copo cheio de espuma. É por essa razão que eles enchem apenas metade, esperam que as bolhas assentem e terminam de despejar. É algo que pode levar séculos. Mantenha a ventilação aberta. Dessa forma, você minimizará a propagação de germes. Os aviões têm filtros de ar de alta qualidade. Eles capturam até 99% de todos os micro-organismos transportados pelo ar. Então, você deve estar seguro lá. Mas certifique-se de limpar a mesa da bandeja. Com oito vezes mais bactérias do que o botão da descarga, é o lugar mais sujo a bordo. Outra coisa a se evitar é encostar a cabeça na janela se tiver um assento ali. Você nunca sabe quem ocupou seu assento antes. E de qualquer forma, é provável que o vidro esteja coberto de germes. Diga não a sandálias sem encosto e sapatos de salto alto em um voo. Existem razões de segurança sérias para essa aqui. O fato é que esses dois tipos de calçados dificultam muito uma eventual evacuação rápida. Se você usar saltos altos, de qualquer maneira terá que deixá-los para trás caso a tripulação ative os escorregadores de emergência durante uma evacuação. É muito provável que os saltos danifiquem o acessório. Então, eles serão descartados. Agora, pergunte-se. Você realmente gostaria de fugir do avião sem nada no pé? Eu vou responder essa. Não. Prefira calçados resistentes com uma sola robusta. Neste caso, você não pisará no asfalto quente ou no mato sem proteção. Não coloque objetos pesados nos compartimentos superiores. É capaz que suas coisas sejam jogadas durante uma turbulência severa e, ao cair, podem ferir você e outros passageiros. É por isso que, se for difícil levantar algo para a parte de cima, é melhor colocar embaixo do assento ou despachar. Não culpe os pilotos pelo pouso forçado. Quando o acontece durante um mau tempo, pode ser intencional. Se a pista estiver coberta de água ou neve, o avião deve tocar o solo com força para quebrar a camada de água e evitar a aquaplanagem. Caso contrário, a água pode fazer o papel de lubrificante e a aeronave não conseguirá frear nem responder a nenhum controle. Implantar um escorregador quando não há emergência é uma péssima, péssima ideia. Isso causa atrasos de uma hora e custam às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o equipamento intacto de volta em seu container. Por que alguém faria tal coisa? Aparentemente, há quem ache que isso vai ajudar a sair do avião mais rápido. Bem, é uma estupidez. Não seja uma dessas pessoas. Apenas tenha em mente que não é assim que funciona. Não ignore as instruções da tripulação de cabine para abrir as persianas durante a decolagem e o pouso. Dessa forma, os comissários conseguem ver o que está acontecendo lá fora, avaliar a situação e agir rapidamente, organizando a evacuação. Por exemplo, se houver um incêndio de um lado, eles redirecionarão os passageiros para a outra porta. Evite levar desodorantes em spray ou creme de barbear na bagagem de mão. Ambos tendem a explodir durante o voo e, portanto, não são permitidos a bordo. Uma ideia muito melhor é optar por desodorantes em bastão. Você também não deve manter carregadores portáteis em sua bagagem despachada. E se quiser levar um a bordo, a capacidade não deve ultrapassar 20 mil miliamperes. Além disso, você não deve usá-los durante a viagem, pois podem pegar fogo. Em geral, as baterias de lítio são seguras de usar. Mas como são de alta energia, podem incendiar se não forem tratadas com cuidado, mal utilizadas ou se houver falha de fabricação. Elas foram a causa de alguns incêndios a bordo, bem como durante o manuseio em solo. Não se preocupe com os scanners do aeroporto. Eles não prejudicam a saúde. Caso contrário, os funcionários não seriam autorizados a ficar perto deles sem roupas especiais. Mesmo ao passar por um scanner de bagagem, o risco é mínimo. E o último. Não haja como um tolo a bordo. Comporte-se. Eu sei que sim. E nunca tente pousar um avião sozinho. Não, não ria. Não é brincadeira. Nos filmes, costumam nos mostrar que algo acontece com os pilotos e eles não conseguem pousar. E é aí que o personagem principal, uma pessoa muito habilidosa, começa seu jogo. Infelizmente, é quase impossível fazer isso na vida real. Mesmo que uma pessoa seja um gênio, goste de simuladores de computador que correspondam 100% ao modelo real de uma aeronave e esteja pronta para seguir todas as instruções do solo, ela provavelmente falhará por um simples aspecto. O estresse. É verdade que houve casos ao longo da história em que amadores pousaram pequenas aeronaves particulares após a incapacitação de um piloto. No entanto, nunca houve um caso de não-piloto pousando um avião comercial de passageiros. Só em filmes. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede, que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, É apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a descrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação, com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Messa à distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de por favor, não perturbe, pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado. Ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela. A corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar. Tráfego, tráfego! A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê? Isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos DINs que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som BOING, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. Três DINs seguidos indicam mais urgência do que apenas um. E um toque alto e baixo informa a tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. Três badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança. Não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não, não é o vaso sanitário. Nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que um terço de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também. Mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico superforte que reage bem a altas velocidades. E os painéis delas possuem um formato especial, para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas. Mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha quatro pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada mil horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente inseguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio, sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática. E às vezes, isso pode causar relâmpagos. Todos amam tirar férias, mas resolver o que levar na mala pode ser uma tarefa difícil. Especialmente quando você tem peso e espaço limitados de bagagem. Sem falar que provavelmente fará algumas compras durante sua aventura longe de casa. Então, na volta, vai precisar de espaço extra para todos os souvenirs que comprou. Acumular muito peso ou volume pode acabar custando uma taxa considerável na companhia aérea, se você não estiver devidamente preparado. Mas agora pode relaxar. Concentre-se apenas em fazer suas reservas, que nós cuidaremos da sua bagagem com estas dicas úteis de viagem. Sem dúvida, suas roupas vão ocupar a maior parte do espaço, considerando que o padrão da maioria das companhias aéreas permite uma mala para os destinos nacionais e até duas para distâncias maiores. Isso não garante muito espaço se você planeja ser fashionista na sua viagem, especialmente no inverno. No entanto, isso não significa que precisa virar suas roupas íntimas do avesso e repeti-las. O segredo aqui é ser inteligente com a forma como organiza a mala. Em primeiro lugar, pode considerar como está dobrando suas roupas. O método mais eficiente em termos de espaço para colocar seu guarda-roupa em uma mala de viagem é enrolar cada item. Pense em suas roupas como aqueles sacos de dormir que você costumava levar para acampamentos. Eles sempre pareciam muito grossos para aquelas capas compactas, mas, com perseverança, dava para enrolá-lo, apertado o suficiente para caber dentro. Agora não é necessário lutar tanto com suas roupas, mas o mesmo princípio se aplica aqui. Comece dobrando as camisas, calças e qualquer outra coisa que planeje incluir ordenadamente, semelhante a como você pode encontrá-las na prateleira da loja de roupas. Então, quando as tiverem em uma forma relativamente retangular ou quadrada, enrole-as bem. Agora que tem seus pequenos rolinhos de roupas, comece a colocá-los na sua mala e... Opa! Espaço extra! Agora, aqui está algo que todos nós passamos ao chegar ao nosso destino de férias. Colocamos a mala sobre a cama do hotel e abrimos apenas para encontrar todas as roupas desdobradas e espalhadas como se um tornado tivesse passado ali. A sua bagagem teve uma jornada difícil desde a sua casa até seu destino de férias. Ela foi arrastada pelos terminais do aeroporto, jogada pelos carregadores e balançada para frente e para trás durante uma turbulência. Um simples item de papelaria como um elástico pode ajudar a manter suas roupas arrumadas. Agora que as enrolou, coloque alguns elásticos ao redor delas para evitar a bagunça. Este é um truque especialmente legal se quiser fazer um rolo de um conjunto de roupas. Talvez você tenha um look da cabeça aos pés e mal pode esperar para usar e arrasar na sua temporada de folga. Dobre as peças como antes e, em seguida, coloque os itens do seu conjunto uns sobre os outros. Faça um rolo só e use os elásticos para manter tudo junto. Você pode decidir com antecedência suas roupas do dia a dia antes mesmo de embarcar. No entanto, ainda pode preferir dobrá-las, especialmente camisas e calças sociais mais formais. Para sua sorte, também temos um truque útil para isso. Em vez de fazer isso com cada item individualmente, coloque todos em cima um do outro. Comece com as camisas e blusas, alternando com uma para cima e outra para baixo, mantendo as golas das camisas no centro. Vá fazendo isso até chegar nas calças e itens menores, até que todos estejam bem planos. Tente manter as calças no meio. Por fim, comece a dobrar as peças sobre elas mesmas, com as camisas formando a camada externa, até que tudo termine como um pacote arrumado para presente. Você deve conseguir colocar o pacote diretamente na sua mala. Quer economizar ainda mais espaço? Em vez de colocar suas roupas íntimas e meias em uma seção própria, tente encaixá-las nos espaços e lacunas disponíveis no restante da mala. Se planeja levar um boné, por exemplo, no interior do bojo dele, é um ótimo espaço para guardar meias. Isso também se aplica a outros itens pequenos, como carregadores de telefone e gravatas. No entanto, lembre-se de que você também pode estender suas gravatas e cintos sobre as roupas para economizar espaço. E se estiver realmente limitado ao tamanho da bagagem, digamos que tudo o que tem é uma mala de mão para uma viagem de 15 dias. Aqui está outro método. Compre alguns sacos de compressão para guardar suas roupas. Eles irão deixar vários conjuntos de itens do tamanho de uma pequena bolsa para laptop. Dobre as peças que pretende embalar e coloque-as no saco de compressão. Você vai conseguir colocar de 8 a 10 delas de tamanho comum, ou algumas mais volumosas. Depois de encher o saco, sele e esprema o ar através da válvula de pressão integrada unidirecional. A maneira mais fácil de fazer isso é enrolando. Você vai ficar muito bom em enrolar suas roupas agora, ou usando os joelhos para fazer pressão. Você deve conseguir colocar de 2 a 4 desses sacos de compressão dentro da sua mala de mão padrão, o que é muito útil se quiser economizar dinheiro evitando despachar. E é possível levar ainda mais roupas a bordo se elas colocarem uma fronha. O melhor dessa dica é que ela também funciona como um travesseiro confortável para descansar a cabeça durante o voo. Se você tiver um pouco mais de espaço de sobra, outra ótima maneira de manter suas coisas ajeitadas é com organizadores de bagagem. Eles podem não ser tão eficientes em termos de espaço quanto os sacos de compressão, mas muitos viajantes os preferem para uma mala mais arrumada e bem organizada. Você pode dividi-los por trajes ou tipos de roupas, como um para calças e outro para blusas. É possível comprar esses organizadores de bagagem na maioria das lojas online e de artigos para viagem e camping. Existem também os que são feitos para um ou mais pares de sapatos. Essa é uma ótima maneira de compactar o espaço que eles ocupariam na bagagem e evitar que entrem em contato com as roupas limpas. Ninguém quer que a própria blusa tenha cheiro de julé, não é? Se você ainda está com dificuldade para levar todos os seus itens dentro da mala, há mais alguns truques que podem ser usados para carregar um pouco de peso extra sem custo adicional. O mais óbvio é usar seu próprio corpo. Isso mesmo, hora de vestir as camadas. Escolha todos os seus itens volumosos e coloque o máximo que puder. Tente vestir alguns shorts por baixo da calça ou várias camadas de roupas de inverno, como suéter, jaqueta e casaco, um por cima do outro. Você pode até suar um pouco, mas em sua maioria os aeroportos e aviões são bem climatizados e você sempre pode tirar algumas camadas depois de embarcar. E ainda terá uma roupa quente se sentir frio lá nas alturas. Se não quiser usar todas essas camadas, na verdade, há outro tipo de sacola que pode levar gratuitamente para dentro do avião. Compre uma de Dutch Free de qualquer uma das lojas do aeroporto. Dá até para ficar com ela para usar em uma próxima vez. Guarde todos os seus itens extras nela e a leve para o avião sem custo adicional. Também vale a pena considerar que tipo de mala você está usando. E o mais importante, quanto ela pesa. Muitas pessoas esquecem que o padrão de 7 kg permitido pela maioria das companhias aéreas inclui o peso real dela. Só a mala em si pode pesar até de 2 a 3 kg, o que já é grande parte da capacidade permitida. Portanto, ao comprar uma, leve em consideração o peso dela. Escolher uma mais leve lhe dará mais espaço para os itens que deseja levar. Aproveite algumas dessas dicas úteis e você estará bem. Sem falta de lugar na bagagem e com dinheiro extra para gastar nas suas férias. Boa viagem! Os aeroportos estão entre os lugares mais visitados e ao mesmo tempo misteriosos que existem. Então vamos ver o que está acontecendo nos bastidores e que segredos eles escondem. Em alguns existem pessoas especiais chamadas profilers. Elas dão vida a um programa especial chamado SPOT Screening Passengers by Observation Technique, ou Técnicas de Observação de Passageiros em português, que analisa mímicas, gestos e comportamento para detectar suspeitos. O trabalho é perceber sinais não verbais de ansiedade, gente lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de maneira incomum, pode convidá-la para uma inspeção. Lá, há uma conversa para tentar saber mais a respeito dela e confirmar ou não as suspeitas. Os agentes aeroportuários também podem estar observando você desde a verificação de segurança até o portão. Em alguns aeroportos, há scanners de reconhecimento facial, que podem rastreá-lo facilmente. Eles são equipados com um software especial que compara os rostos dos passageiros com suas identidades. Lembre que, se você não carregar seu laptop antes do voo, ele poderá ser confiscado. Não é incomum que um oficial de segurança peça para você ligar seu dispositivo. Se não fizer isso, o computador pode ser levado para uma verificação adicional. Por motivos de segurança, é fundamental certificar-se de que não foi adulterado ou modificado de forma que possa causar danos durante o voo. Colocar uma escova elétrica na bagagem despachada pode causar problemas. Alguns modelos possuem baterias de lítio em seu interior, que são capazes de provocar sérios transtornos no ar. É por esse motivo que deixar uma na mala despachada não é uma opção. Mas você pode armazená-la em sua bagagem de mão. Ao mesmo tempo, se a sua funcionar com pilhas AA, tudo bem colocá-la onde quiser. Qualquer pessoa que já viajou de avião conhece a regra sem líquidos. Mas nem todo mundo sabe que ela também se aplica a pasta de amendoim, cremes, loções, maquiagem líquida, lâmpadas de lava, pasta de dente, globos de neve, alguns tipos de medicamentos, desodorantes e até palmilhas de gel. Agora vamos sair um pouco e olhar para os pontos de pouso. Os aeroportos cobram altas taxas das companhias aéreas para pousarem suas pistas em determinados dias e horários específicos. Mas o mais interessante é que essas vagas podem ser compradas e vendidas. Por exemplo, em 2016, a Oman Air pagou a Air France cerca de 75 milhões de dólares por um horário de chegada matinal em Heathrow, Londres. Você deve ter notado que as tarifas aéreas aumentaram na última década. Isso se deve aos preços extremamente altos dessas vagas. Os controladores não monitoram apenas os aviões no céu. Como muitas vezes você pode ver nos filmes, mas também cuidam dos movimentos no solo. Sem contar a iluminação das pistas. Existem três tipos de controladores de tráfego aéreo, em rota, de terminal e de torre. Cada um tem sua própria área de responsabilidade. E contam com cerca de cinco monitores com informações que mudam constantemente, pois incluem condições meteorológicas e dados sobre outras aeronaves. Você deve conhecer isso. Chega a um posto de controle de segurança e, de repente, descobre que tem algo proibido em sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, ainda existe a chance de salvar seu canivete favorito. Em alguns aeroportos, há serviços postais no local. E você pode ter a oportunidade de enviar seus pertences para qualquer endereço que fornecer. Mas as taxas de envio são bem altas. Além disso, certos itens são proibidos e os correios não os entregam. Os aeroportos podem estar vendendo sua bagagem perdida agora mesmo. Claro, eu não digo que não há chance de recuperar sua mala, que foi para um destino diferente. Mas com a mesma probabilidade, há possibilidade de não vê-la novamente. Nesse caso, as autoridades alfandegárias têm o direito de venderem um leilão seus pertences extraviados. A maioria dos locais possui uma venda anual de bagagem perdida. Depois de pagar uma taxa de entrada, qualquer um pode dar lances em eletrônicos, roupas, bolsas e outros itens. Ao voar, há uma chance de ter uma celebridade a bordo, mas quase ninguém saberá disso. Grandes aeroportos têm procedimentos de check-in e segurança separados para celebridades. Elas costumam embarcar no avião diretamente por uma porta escondida localizada ao lado da ponte de embarque. Algumas companhias também utilizam carros bacanas para transferir passageiros VIPs do prédio do terminal para a aeronave. A maioria das pessoas chega para uma viagem aérea com bastante antecedência. E a atividade mais popular enquanto se espera um voo é vagar pelo free shop. E mesmo que elas raramente planejem comprar alguma coisa lá, produtos diferentes acabam em suas cestas de compras. Isso porque muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial que faz com que os passageiros se sintam relaxados e à vontade. Estou falando de todas aquelas janelas enormes, muita luz, cadeiras de massagem e áreas de estar confortáveis. E estatisticamente, viajantes calmos têm 10% mais chance de gastar dinheiro com produtos e alimentação. Os designers pensam muito nos layouts desses locais, o que ajuda a garantir o fluxo tranquilo. E o ponto principal aqui é uma navegação fácil que pode evitar que as pessoas se percam. Isso é alcançado por meio de dicas de design sutis, mas muito eficazes. E colocar a free shop entre os postos de controle de segurança e os portões de embarque é uma delas. O local supostamente ajuda a relaxar depois que se passa pela segurança e leva o passageiro aonde ele precisa ir. Por falar em comida, um restaurante de chef famoso no aeroporto pode não ser tão bom quanto o que fica fora. Não são os próprios chefes, mas as empresas de restaurantes especiais são responsáveis pelos pontos de venda nos aeroportos. Um dos motivos é a segurança extremamente rigorosa que envolve as entregas, inclusive de alimentos. Ainda é possível ter uma boa refeição, mas não será a mesma. Agora vou falar sobre mais uma maneira pela qual os aeroportos manipulam você para gastar seu dinheiro. Eles fazem você andar pelas lojas brilhantes do free shop logo após a verificação de segurança. Mas o mais curioso é que a passagem por elas costuma virar para a esquerda. Isso é feito porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para esse lado ao passar pelas lojas. E a zona duty free indo para a esquerda deixa mais espaço à direita, para onde os passageiros provavelmente olharão. Ah, e você já reparou quantos espelhos existem nos aeroportos? Eles são colocados estrategicamente para fazer os locais parecerem maiores e criar a ilusão de mais espaço. Isso, por sua vez, ajuda a reduzir a sensação de claustrofobia e torna a experiência mais confortável para os viajantes. Se tiver oportunidade, não troque dinheiro lá dentro, você não conseguirá uma boa tarifa. Quem não comprou moeda local antes de embarcar, pode encomendá-la online e retirá-la no aeroporto de chegada. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência para um pedido assim. Ou, pode ser ainda melhor usar um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro no seu destino final. Agora, você já prestou atenção aos códigos dos aeroportos? Os mais usados são os de três letras. Por quê? Na década de 1930, nos Estados Unidos, os pilotos usavam as duas letras do Serviço Nacional de Meteorologia para se referir a aeroportos de cada cidade. Mas logo o número deles no país superou o desses códigos. É por isso que as companhias aéreas expandiram esse sistema adicionando a terceira letra. Geralmente era X. Foi assim que LA Los Angeles se transformou em LAX. E mesmo que não deva haver dois com o mesmo código, alguns soam tão parecidos que você pode facilmente confundir um com o outro. Por exemplo, veja este com as iniciais CGP em Bangladesh. E aqui temos CPG para um aeroporto na Argentina. É perigosamente fácil voar para o lugar errado. Então preste atenção. A maioria dos aeroportos está equipada com cozinhas gigantes, nas quais é preparada ao mesmo tempo a comida para os passageiros de diferentes companhias aéreas. E como essas deliciosas refeições de avião devem ser feitas cerca de 6 a 10 horas antes do voo, as cozinhas precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o cardápio de cada voo é desenvolvido com até um ano de antecedência. Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, porque cada ingrediente é importante e aumenta as despesas. A American Airlines, por exemplo, conseguiu economizar 40 mil dólares por ano em 1987, após remover apenas uma azeitona de cada salada que servia em seus voos. Se você tiver um longo tempo entre os voos, ir para o hotel mais próximo para descansar pode não ser a opção mais barata. Há um truque muito melhor. Verifique se o aeroporto ou a companhia aérea vem de acesso 24 horas à zona da sala VIP. Na maioria dos casos, você pode ter lanches e bebidas gratuitos e ainda usar cabines de banho gratuitas, além de quartos para descanso a um preço muito acessível. Há um termo para se referir aos primeiros 60 minutos após a liberação do check-in, a hora dourada. É o momento em que os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas áreas de comércio e Dutch Free do aeroporto. E ter os assentos mais confortáveis bem ali em frente às lojas é um truque inteligente para atrair as pessoas para as compras. Sentar em uma cadeira confortável enquanto olha para uma placa chamativa ou vitrine pode ser tentador. Se você sempre quis saber o que acontece com sua bagagem durante o período em que está a bordo, a resposta curta é que os funcionários do aeroporto não sabem quando ela sai da responsabilidade deles e provavelmente não se importam muito. Desculpe. A bagagem é classificada automaticamente. Os scanners leem o código de barras e separam as malas de acordo com o destino. As três principais tarefas dos manipuladores delas no aeroporto são levá-las da área de check-in até o portão, movê-las de um portão para outro caso haja uma conexão e transportá-las do avião para a área de retirada de bagagem. E é isso. Portanto, se a sua bagagem não se mover rápido o suficiente, pode atrasar para o seu voo de conexão. Ou exatamente o oposto, chegar ao seu destino antes porque você está preso no controle de passaportes. Outro problema pode surgir se você esquecer de arrancar adesivos antigos mostrando um destino diferente. Nesse caso, o scanner pode enviar sua mala para o país errado. Você chega ao aeroporto já antecipando algumas semanas de afastamento do trabalho e todos os seus problemas diários para o carro no estacionamento e descobre que isso vai custar uma pequena fortuna. Por que tanto? Na verdade, os estacionamentos dos aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que são erguidos, a construção, a manutenção de tudo depois que já está em operação. Tudo custa uma quantia considerável de dinheiro. E alguém tem que pagar por isso, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é muito conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não está pronto para pôr a mão no bolso para esse conforto extra, é melhor pegar um táxi. Aqueles rastros brancos que os aviões muitas vezes deixam para trás em grandes altitudes são facilmente confundidos com o escapamento do motor. Mas na maioria das vezes isso não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com o ar frio e seco das grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo permanecem visíveis. Se já está úmido lá em cima, então há mais água e o rastro é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Se alguém conseguisse abrir a porta no meio do voo, seria imediatamente puxado para fora do avião pela mudança repentina na pressão do ar. E também causaria sérios danos à aeronave. Felizmente, isso é quase impossível. As portas abrem para dentro, enquanto a pressão da cabine as empurra para fora. A diferença entre a pressão interna e externa impossibilita a abertura da porta. Pode parecer estranho que a tripulação se importe se a cortina da sua janela está aberta ou fechada. A principal razão é para que os olhos dos passageiros possam se ajustar à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de ajudar as pessoas a relaxarem rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que elas tenham que se acostumar com a luz antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas fiquem abertas quando a aeronave está prestes a decolar ou pousar é para que a equipe de terra possa ver se há algum problema a bordo. Por exemplo, em caso de incêndio na cabine, o pessoal de solo perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as persianas estiverem abaixadas, eles podem perder um tempo precioso para o resgate de passageiros e da tripulação. Já reparou nos números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de um rumo de 360 graus, ou norte. Junto com os números, as letras R e L indicam se a pista mais próxima está à direita, R, ou à esquerda, L. Toda aeronave comercial tem apenas uma asa. Isso mesmo, as asas esquerda e direita são, na verdade, duas partes de uma única. Os primeiros aviões foram chamados de biplanos porque tinham duas asas, uma na parte superior e outra na inferior da fuselagem. Elas eram conectadas por suportes e fios, que formavam uma espécie de caixa que basicamente permitia que a cabine não se desfizesse no ar. Isso era necessário para as velocidades mais baixas que os primeiros aviões conseguiam desenvolver. Mas à medida que os motores aumentaram de potência, a segunda asa se tornou desnecessária. A asa única também serve como suporte para toda a estrutura. Olhando pela janela na asa, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo nela. Parece estranho, pois poderia atrapalhar a aerodinâmica, mas está lá por segurança. Em caso de pouso de emergência, esses ganchos são usados para prender as cordas que ajudam os passageiros a sair do avião pelas asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará todos a manter o equilíbrio e descer sem cair. Existem vários fluxos de ar extremamente rápidos no alto da atmosfera do nosso planeta. Os caminhos são sinuosos, mas há um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aviões de passageiros os utilizem. Quando um deles se aproxima de uma corrente, pode se ajustar à direção dela e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. Nuvens, especialmente as de trovoada, podem indicar que uma área de turbulência está à frente. Mas às vezes ocorre turbulência no ar limpo, quando um avião pode cair alguns metros e começar a tremer sem qualquer aviso. Isso acontece quando dois corpos de ar colidem em velocidades muito altas, e isso é absolutamente invisível. Então os pilotos não podem dizer quando poderia acontecer. As chances de entrar em uma área de turbulência de ar limpo são maiores em baixas altitudes sobre cadeias de montanhas e perto das correntes de jato. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção logo após o pouso, mas ainda pode concluir com segurança o voo. A fuselagem conduz a eletricidade bem o suficiente, e como um para-raios, o choque provavelmente atingirá uma das pontas da aeronave, uma das asas ou o nariz. Depois irá procurar o chão, e como não vai encontrar, sairá pelo final da cauda. É mais fácil a eletricidade rolar pela superfície do que entrar, então as pessoas a bordo estão a salvo de seus efeitos. Ainda assim, o relâmpago é poderoso e pode causar algum dano ao avião pelo lado de fora. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque, e essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, A resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também. Sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As três principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até um ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar 40 mil dólares após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de algum das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até três meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vem de acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in. Hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas Dutch Free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine, pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra a sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até 1.300 dólares de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é Qual é o motivo da sua viagem? Então eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por cinco níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado, que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10 mil a 100 mil vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses superfarejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semitransparente, com disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA, pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou o cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de quatro dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou, às vezes, até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Ei, você pegou a pessoa errada. Sou apenas um gerente voltando das minhas férias anuais na Europa. O agente da segurança tira um pedaço enorme do delicioso queijo francês da sua bagagem de mão. Acontece que você só pode levar pequenas quantidades de queijo macio a bordo, já que é considerado líquido. Curiosidade. Você pode levar um ralador de queijo a bordo sem problemas, mas não pode ralar mais do que 100 mililitros. Essa é a quantidade máxima de queijo. E espere, você não pode ralar. O queijo deve ser fechado a vácuo. Boas notícias? É possível levar queijo duro. Sim, eles confiscaram seu queijo, uma garrafa grande de água, tubos de creme e outros souvenirs chiques. Veja aquele canivete suíço que você comprou em Genebra. Agora corre o risco de acabar em um leilão. Se você tiver sorte o suficiente, o aeroporto pode fornecer um serviço de frete para levar seus preciosos souvenirs e até mesmo queijos, se não estragarem, para sua casa mediante o pagamento de uma taxa. Ainda assim, nem todos os aeroportos fazem isso. Portanto, alguns dos itens proibidos irão parar em um leilão para arrecadar dinheiro. Os itens confiscados geralmente são vendidos em lotes, então será muito difícil encontrar aquele que você teve que deixar para trás. Alguns outros objetos com finalidades mais específicas são doados a diferentes organizações. Um spray de pimenta, por exemplo, iria para uma academia de treinamento de polícia. Quanto aos queijos, frutas exóticas proibidas como o aqui e outros alimentos e água, bem, geralmente são descartados. Alguns itens, especialmente os realmente ruins e perigosos, podem ser simplesmente derretidos ou destruídos. Bolas mágicas não representam perigo, mas devem ser despachadas na bagagem. O problema é o líquido dentro delas. Sim, pode ser menos de 100 mililitros, mas vamos encarar, é difícil medir a quantidade exata. Pergunte a sua bola se ela será aceita. É provável que você receba uma resposta, não conte com isso. Palmilhas de gel de alívio incomodam um pouco a bordo. O problema é o mesmo, é impossível medir a quantidade exata de líquido. Portanto, nada de palmilhas de gel e nada de velas de gel também. Perfumes e esmaltes também são proibidos. Não se trata apenas de restrições de líquidos a bordo, mas também de regras de etiqueta. Alguns passageiros podem ser simplesmente alérgicos a cheiros. Além disso, eles são inflamáveis. Quanto a removedores de esmalte, opte por uma versão sem acetona, já que a acetona é proibida na bagagem de mão. De qualquer forma, você pode levar um frasco de perfume, desde que não seja muito grande e não use a bordo. Seria uma pena deixar um frasco inteiro na lixeira antes de embarcar. Ainda assim, você pode entrar sorrateiramente no avião com mais de 100ml do seu creme favorito, alegando que é um medicamento de que você realmente precisa, mas é necessário avisar o aeroporto com antecedência. Um pouco estranho, mas funciona. Às vezes. Caso precise verificar sua temperatura corporal a bordo, certifique-se de que seu termômetro seja eletrônico. Os de mercúrio são estritamente proibidos. Quem vai pegar todas as bolinhas de mercúrio se você o deixar cair acidentalmente? Pinos de buliche são proibidos na bagagem de mão. Parece que a tripulação não quer que ninguém se divirta e jogue buliche no corredor durante um voo longo e chato. Não, é tudo questão de segurança. Eles só pensam que os pinos de buliche podem machucar alguém. Nenhum equipamento esportivo é permitido, seja um florete de esgrima, um bastão ou mesmo dardos. Dardos são afiados e não são permitidos objetos afiados a bordo. Esses itens devem ser despachados na mala, a menos que você queira que eles acabem em um leilão. Se você gosta de coisas feitas à mão e um voo transatlântico daria tempo para tricotar um cachecol ou um par de meias, opte por agulhas de tricô de plástico ou madeira e embrulhas com cuidado para não causar danos. As de metal provavelmente serão descartadas e derretidas e não merecem tal destino. Globos de neve, como qualquer outro objeto contendo líquido, não são permitidos na verificação de segurança. Se o seu globo de neve for tão pequeno quanto uma bola de tênis, você pode ter a sorte de permitirem, mas é melhor não arriscar. Água sanitária é definitivamente um objeto estranho para bagagem de mão, mesmo se você estiver viajando com uma camisa branca. Primeiro, não é permitida a bordo porque é altamente inflamável. Em segundo lugar, uma camisa branca nova não parece ser a melhor escolha para um voo. Ela simplesmente não combina com café e turbulência. Terceiro, o banheiro a bordo é muito pequeno para ser usado para lavar roupas. Se você for um cabeleireiro em viagem de negócios, provavelmente terá que investir um pouco mais ao reservar seu voo. Nenhum descolorante de cabelo é permitido a bordo. Tesouras também não são bem-vindas, a menos que suas lâminas tenham 10 centímetros ou menos. A propósito, tesouras que não podem voar são frequentemente doadas para escolas, o que é uma boa alternativa para o descarte. Más notícias para os cabeleireiros novamente. Devido a um cartucho de gás cheio de butano, pranchas Babyliss sem fio não são permitidas a bordo. Boas notícias? As elétricas são totalmente seguras. Se você é um artista, já deve ter enfrentado problemas com as regras de segurança. Você não ia querer que suas tintas congelassem ou estragassem na seção de bagagem. Então certamente gostaria de trazê-las a bordo. A segurança pode aceitar suas tintas a óleo, desde que tenham menos de 100 mililitros. Mas não há como você levar a terebintina, pois é extremamente inflamável. Caso você não goste da comida no avião e não tenha pedido uma refeição a bordo com antecedência, pode levar qualquer panela ou frigideira a bordo para preparar você mesmo. Não, você não pode cozinhar. E também não pode levar uma panela de ferro fundido. Elas são muito pesadas e é por isso que provavelmente são perigosas. Se um agente da segurança a confiscar não será doada para uma cozinha local, provavelmente será derretida. Se você quiser tomar alguns smoothies gelados feitos com frutas frescas que são permitidas a bordo, como uma maçã ou uma banana, temos uma má notícia. Liquidificadores são permitidos apenas no caso de as lâminas serem removidas. Então, tecnicamente, não é mais um liquidificador. Ei, é aqui que você precisa do ralador de queijo. Bombinhas de Natal inglesas podem criar uma atmosfera maravilhosa de alegria e felicidade durante as férias de Natal, mas não trazem nada além de bagunça a bordo. Elas fazem um som de estalo ao serem puxadas, o que pode assustar outros passageiros. Elas também não são permitidas em bagagens despachadas, assim como bombinhas e estrelinhas de festa. Saltos altos e solas grossas não são proibidos, mas causam alguns problemas. Se você estiver usando algo assim, pode ser solicitado que o tire para que seja digitalizado. Claro que há algumas capas de plástico para sapatos, mas o chão do aeroporto está infestado de germes. Os vestidos de noiva também são um problema. Alguns vestidos simplesmente não cabem na máquina de raios-x, então pode ser necessário que sejam examinados novamente. Fãs de camping, cuidado! Você provavelmente deseja despachar a bagagem necessária para sua viagem. Por isso, certifique-se de despachar as estacas da barraca também. Porém, se viajar apenas com uma mochila de mão, provavelmente precisará comprar algumas quando chegar ao seu destino. Por serem objetos pontiagudos, as estacas não são permitidas a bordo. É difícil imaginar alguém tendo uma furadeira dentro de sua pequena bagagem de mão, mas de qualquer forma, isso não é permitido. Então, se você é uma pessoa criativa que quer levar uma furadeira para casa como lembrança das férias porque os ímãs de geladeira já estão manjados, terá que despachá-la. Se você quiser entrar sorrateiramente em um avião com uma geladeira DIY de gelo seco, é quase certo que irá falhar. Isso é inflamável, então os regulamentos de segurança definitivamente o proíbem a bordo. Você pode levar até 2,5 kg de gelo seco, mas é necessária a permissão da companhia aérea. Qualquer artigo com a lâmina descoberta não é permitido pela segurança. Em vez disso, aparelhos de barbear descartáveis ou cartuchos de lâminas podem ser levados a bordo. Cortadores de caixa e estiletes, com uma minúscula exceção de uma faca de manteiga lisa, devem estar na bagagem despachada. Sabonetes são permitidos a bordo, mas não entre em pânico se um agente da segurança quiser verificar sua bolsa depois de digitalizá-la. Podem parecer um pouco estranhos na tela e enganá-los. O sabonete líquido, em vez disso, segue a regra universal dos líquidos. As regras para baterias podem variar. Baterias de 100 ml sujeitas a derramamento não são permitidas nem na bagagem de mão, nem na despachada. E as baterias de lítio também não podem ser transportadas a bordo, apenas porque se danificadas podem causar um incêndio. Sei, você viaja com seu senhor gatinho. E sim, uma ponteira a laser é o brinquedo favorito do seu amigo peludo. Você vai ter que se virar sem isso dessa vez, amigo. Ponteiras a laser não são permitidas na bagagem de mão, nem na despachada. Uma bengala pode ser usada como um dispositivo de mobilidade e depois permitida a bordo. Mas, surpreendentemente, a segurança pode proibir esse item às vezes. Avise sua companhia aérea com antecedência. Boa viagem! Bem-vindo a bordo do nosso voo de Londres para Miami. Levaremos 4 horas e 30 minutos. O tempo em Miami está... Espere... O piloto falou 4 horas e meia? Parece um sonho, mas provavelmente se tornará realidade daqui a menos de 10 anos. A Boom Supersonic, uma fabricante de aeronaves, está trabalhando em um jato supersônico para passageiros. É o Overture. E ele poderá transportar entre 65 e 80 pessoas, com o dobro da velocidade das aeronaves comerciais atuais. Uma das principais companhias aéreas americanas está interessada em comprar cerca de 40 aviões. O avião custará cerca de 200 milhões de dólares. Recentemente, ele passou nos testes do túnel de vento. Se tudo correr bem, o primeiro protótipo finalizado do Overture sairá da fábrica em 2025 e viajará a quase o dobro da velocidade do som. O avião poderá performar sua velocidade máxima sobre o mar. Portanto, será ideal para voos transatlânticos. Então, viajar de, digamos, Nova York a Paris não deve levar mais de 4 horas. Mas primeiro será preciso obter todas as permissões oficiais. Algumas pessoas são céticas sobre o conceito de superjato de passageiros. Pois se lembram da história do Concorde. Esse avião de luxo levava pessoas de Londres a Nova York em cerca de 3 horas e atendia outras conexões transatlânticas. As passagens custavam incríveis 10 mil dólares por assento. E os passageiros tinham acesso a um lounge super exclusivo com lagostas e carne de angus no almoço. O Concorde fez seu último voo comercial em 2003. Era um bebedor insano de combustível. Além disso, a reclamação sobre seu estrondo sônico era rotineira por moradores das proximidades dos aeroportos. O Overture promete ser mais econômico em termos de combustível, mais leve e ter um software melhor, o que o tornará mais aerodinâmico. O ruído ainda pode ser um problema, porque aeronaves supersônicas precisam de motores aerodinâmicos que são bem barulhentos. Isso certamente mudará no futuro, pois os aviões percorreram um longo caminho desde o primeiro voo motorizado em 1903, com os irmãos Wright viajando 37 metros em 12 segundos na Carolina do Norte, ainda com a ajuda de uma catapulta para alçar voo. A velocidade máxima naquela época era de cerca de 48 km por hora, mas ainda parecia bastante impressionante. O primeiro serviço aéreo de passageiros do mundo começou apenas 11 anos depois. O voo de St. Petersburg para Tampa, ambos na Flórida, durou 23 minutos. Cobrir a distância de carro ao redor da Bahia demorava cerca de 20 horas, portanto esse voo representou uma enorme economia de tempo. As passagens custavam 5 dólares e esgotaram com 16 semanas de antecedência, mas a companhia aérea faliu em 4 meses. A nova era na aviação começou na década de 1950, com um motor turbofan. O que foi possível quando começaram a usar materiais resistentes à temperatura e complexos sistemas de resfriamento de ar. Os aviões também ficaram mais leves por ser feitos de compósitos. As asas melhoraram ao longo dos anos. O aerofólio, que faz o ar viajar mais rápido acima da asa do que abaixo dela, tornou-se o verdadeiro divisor de águas. Graças a ele, os aviões mantêm uma velocidade baixa durante a decolagem, o que significa que eles se movem com suavidade e consomem menos combustível. O avião mais rápido do mundo até agora é o North American X-15. Era movido a foguete e feito de alumínio e titânio. Uma enorme cauda em cunha o ajudava a ficar estável nessa super velocidade. O avião-foguete estabeleceu recorde mundial, atingindo uma altitude de 108 quilômetros. Ah, pra ficar ainda mais impressionante, isso aconteceu em 1967. Então, se já era possível naquela época, por que ainda não voamos em foguetes ou pelo menos em aviões supersônicos, especialmente em voos de longa distância? Em termos de velocidade, os aviões de passageiros ainda estão onde estavam há 50 anos, sobretudo porque acelerar os voos também os tornaria muito mais caros. Voar mais rápido significa queimar mais combustível. Além disso, os motores supersônicos são caros de produzir e de manter. Outra razão são as forças naturais. Os ventos afetam a velocidade de um avião e nenhuma tecnologia pode controlar o vento. Um forte vento de cauda pode ajudá-lo a avançar a uma velocidade mais alta e um vento contrário pode desacelerar a aeronave. Os aviões voam principalmente a altitudes de até 11 quilômetros. Lá em cima, o ar é mais rarefeito, o que significa que há menos resistência e um avião pode voar mais rápido e economizar combustível. Além disso, as temperaturas mais baixas tornam os motores a jato mais eficientes. Outra vantagem de voar por essa parte da atmosfera é que ela é menos turbulenta, então os voos são mais suaves. Jatos particulares não podem voar tão alto. Eles são menores e seus motores não são fortes o suficiente para atingir tal altitude. Então eles ficam em uma altitude em torno de 4,5 quilômetros. Já reparou naqueles rastros brancos que os aviões deixam para trás? São as trilhas ou esteiras de condensação e são como nuvens artificiais que os aviões deixam para trás. Quando o avião atinge sua altitude de cruzeiro, as temperaturas ficam bem baixas. As trilhas estão em cerca de 55 graus Celsius negativos e a água se transforma em partículas de gelo. Quanto maior o nível de umidade, maiores ficam as trilhas e você ainda pode vê-las muito depois de o avião desaparecer. Portanto, rastros grossos e longos podem ser um sinal de uma tempestade que se aproxima. Às vezes, os rastros podem até ser coloridos. As gotículas de água que se formam na atmosfera podem congelar em diversos tamanhos e refletir a luz solar em diversos comprimentos de onda, causando o efeito de um arco-íris. Quando todas as cores se misturam, aparece o branco, a cor mais comum da esteira de condensação. Os aviões não decolam a favor do vento, mas contra ele. Tipo uma pipa! Para fazê-la voar, você a lança contra o vento e lá vai ela. Isso acontece porque existem quatro forças de voo, sustentação, peso, empuxo e arrasto. A sustentação é gerada porque a velocidade do ar é maior acima da pipa do que abaixo dela. A pipa é empurrada para cima. Esta é a força de elevação. Passar por uma tempestade é uma experiência bastante assustadora. Mas é realmente tão perigoso quanto parece? De fato, os momentos mais críticos com o tempo de ventania são a decolagem e a aterrissagem. Os fabricantes de aviões testam suas aeronaves e especificam os limites de velocidade nos quais os pilotos devem se mover em diferentes condições climáticas. Em alguns aeroportos, os ventos são muito fortes durante todo o ano, então o pouso pode ser bastante instável. O treinamento do piloto é fundamental para pousar quando o vento bate na pista. Às vezes, o vento muda inesperadamente de velocidade e direção. O piloto tem que saber bem o que está fazendo para pousar quando a direção do vento muda. Caso contrário, o risco de ultrapassar a pista é real. O calor extremo é outra condição climática que pode impedir um avião de voar. Os aviões voam gerando sustentação com suas asas. O ar abaixo das asas leva o avião para cima. Em calor extremo, um avião não pode produzir tanta sustentação, porque o ar quente se expande e se torna bem menos denso que o ar frio. Com menos sustentação, pode ficar muito difícil de um avião decolar e voar. É improvável que a eletrônica responda bem ao calor ou à umidade extremos, e o sistema pode falhar. Jatos menores não podem operar a uma temperatura acima de 48 graus Celsius. Os aviões Airbus e Boeing maiores têm melhor desempenho abaixo de 52 graus. Os beeps misteriosos que você ouve durante o voo são uma espécie de linguagem secreta que a tripulação usa para se comunicar. O toque que você ouve logo após a decolagem informa a tripulação que o trem de pouso está sendo recolhido. Um único toque durante o voo é sinal de que um dos passageiros precisa do auxílio da tripulação. Quando estão servindo refeições e falta alguma coisa, eles podem pedir a ajuda de colegas usando uma combinação de toque alto e baixo. Três tons baixos significam que uma grande turbulência está se aproximando, então a tripulação precisa apertar o cinto. Você já notou a luz piscando na cabine antes da decolagem? Não há com o que se preocupar. Isso acontece quando o piloto desconecta um avião da rede elétrica do aeroporto e passa a parar de bordo. Essa transição rápida pode causar intermitência. O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave. Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado o mais desafiador de pousar no mundo. Apenas oito pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo. Sem contar que esses oito pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30 mil pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só duas companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6 mil metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes que treinam cruzando a geleira de Kumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de seis andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira a outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor. Mas esses profissionais afirmam o contrário. Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes, as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. O Monte Everest não é a única zona de exclusão aérea do mundo. Para a surpresa de muitos, os parques da Disney também são proibidos para aviões. Então, você jamais terá o prazer de olhar pela janela do avião e admirar os castelos de contos de fadas lá de cima. Há poucos anos, muitas atrações turísticas populares, incluindo os parques da Disney, aumentaram suas medidas de segurança para garantir que seus visitantes se sintam o mais seguros possível. Portanto, nenhuma aeronave tem permissão para voar dentro dos 914 metros da Disneylandia, na Califórnia, ou no Walt Disney World, na Flórida. No começo, isso era uma restrição temporária, mas a regra se tornou permanente em 2003. Há outros lugares que não permitem que aviões os sobrevoem por questões de importância histórica, como o Machu Picchu, localizado nas montanhas peruanas dos Andes. Há também uma grande quantidade de espécies animais raras e plantas que crescem exclusivamente naquela região. Então, é essencial que elas sejam bem protegidas. E o que isso tem a ver com a proibição de aviões naquela região? Primeiro, a restrição diminuiu o volume de substâncias químicas prejudiciais. Depois, se o avião precisasse fazer um pouso de emergência ali, causaria danos irreversíveis às construções e à vida selvagem. Curiosamente, os aviões podem sobrevoar o Partenon em Atenas, na Grécia, mas sob uma condição, que não se aproxima em mais que 1.500 metros de altitude. Assim, a construção histórica fica um pouco mais protegida de pousos emergenciais, já que existem áreas especialmente designadas para isso ao redor dele. Você também não conseguirá ver o Taj Mahal de cima. Como ele é uma das peças de arquitetura mais importantes, antigas e bonitas do mundo, também precisa de medidas extras de segurança. A construção foi feita nos anos 1600. A Unesco anunciou-a como o Patrimônio da Humanidade em 1983. As autoridades indianas proibiram voos acima dele em 2006. Elas fizeram isso para proteger não só a construção, mas também as multidões de turistas que a visitam todos os anos, entre 7 e 8 milhões de pessoas. O Palácio de Buckingham é conhecido por ser a residência da monarquia britânica. Então, para a segurança do rei, uma zona de exclusão aérea foi definida lá. Aviões também não têm permissão de sobrevoar o castelo de Windsor, para garantir que a família real fique igualmente protegida. Outras construções britânicas importantes com zonas de exclusão aérea incluem a casa de número 10 da Downing Street, que é a residência e o escritório oficial do primeiro-ministro britânico, e as casas do parlamento. A casa de George Washington, em Mount Vernon, Virgínia, só pode ser sobrevoada acima de 460 metros de altitude. A histórica mansão de madeira foi construída para o presidente George Washington entre 1758 e 1778. Infelizmente, ela foi se deteriorando ao longo dos anos. Então, para preservá-la, as autoridades resolveram proibir vibrações produzidas por aeronaves. É por isso que mais uma zona de restrição aérea foi estabelecida lá. Ela cobre o espaço aéreo acima desse ponto histórico nacional. Deve ser por isso que raramente encontramos fotos dessa casa vista de cima. Por ser a residência do presidente dos Estados Unidos, não é permitido sobrevoar Washington, no Distrito de Colúmbia. Lá também fica o Congresso e outras instituições. Então, as autoridades criaram uma área de regras especiais de voo, que se estende por um raio de 48 quilômetros a partir do aeroporto internacional Ronald Reagan. Isso quer dizer que esse é um dos aeroportos com decolagens e pousos mais precisos do mundo. Os pilotos precisam tomar cuidado para não entrar em regiões restritas, o que pode resultar em decolagens desconfortáveis para passageiros. Sempre que um piloto invade uma zona de restrição aérea, um grande problema se instala, como o que aconteceu em 2005, quando um piloto entrou em uma área proibida sem querer. O Capitólio teve que ser evacuado imediatamente e todas as atividades foram interrompidas. Outras capitais do mundo têm exigências parecidas, como o Budapeste, por exemplo. Na capital da Hungria, os aviões não têm permissão para sobrevoar a cidade antiga de Peste e os Montes de Buda. Quase todo o tráfego aéreo é proibido acima de Paris também, com algumas exceções. Aviões que voam mais alto que 2 mil metros. Helicópteros são proibidos nos perímetros da cidade. Só alguns que estão em missões específicas têm autorização para passar por ali. Geralmente, os aviões de passageiros não podem se aproximar da ilha de Manhattan também. Em parte, por causa dos prédios muito altos que existem lá e pelo risco de colisão. Mas o principal motivo são os três maiores aeroportos de Nova York. O Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy, o Newark Liberty e o La Guardia. Todos são muito próximos uns dos outros. Então, o tráfego aéreo naquela região precisa ser muito bem controlado para que não ocorram colisões. Parece estranho que um jato comercial não tenha chaves para ligá-lo. Mas é algo um pouco mais complexo do que apenas virar uma chave. Em vez disso, há uma série de botões e mostradores no painel de controle que iniciam o complicado processo. Uma bateria fornece a energia para a aeronave, que é carregada por meio de um pequeno gerador elétrico dentro da cauda do jato. O fluxo de ar entra e se move para os motores do jato, visando mantê-los resfriados. Uma bateria reserva aquece as turbinas, girando-as lentamente até que comecem a girar na velocidade certa. Então, os motores podem ser ligados um de cada vez. Com até quatro motores em um jato comercial, todo esse processo pode levar até 90 minutos. Os aviões também não têm chaves para trancar as portas. Mas quando ficam parados, os jatos têm seguranças monitorando-os o tempo todo. E mesmo que alguém conseguisse passar por eles, não seria uma fuga rápida. Quando você entra no avião, o capitão fica de olho no processo de embarque. Eles não estão apenas no comando da cabine de comando, mas também da cabine de passageiros. Para se tornar um piloto comercial, você precisa ter uma excelente visão de longe. Mas, dependendo da companhia aérea, às vezes não tem problema se você precisar de óculos. É hora de encontrar um assento no avião. Você fez o check-in tarde e teve uma experiência desagradável de não embarcar no seu voo. Isso ocorre porque as companhias aéreas fazem overbooking de propósito, contando com não comparecimentos e ou cancelamentos. Então, você não conseguiu escolher seu assento dessa vez. Você passa pelos bancos da frente com inveja. Esses são os assentos que sempre são ocupados primeiro, pois todos querem sair do avião o mais rápido possível depois que ele pousa. Mas, se você quer escolher segurança em vez de desembarque antecipado, a parte de trás é o melhor lugar para ficar. Estima-se que a parte traseira do avião seja 40% mais segura. As chances de algo perigoso acontecer com um avião durante um voo são de 1 em 11 milhões. Compare com a probabilidade de um acidente de carro, que é de 1 em 5 mil. Você foi colocado na saída de emergência, e isso é excelente, já que ali há mais espaço para as pernas. Nos últimos 30 anos, o espaço para as pernas tem diminuído mais a cada ano, até 12 centímetros em algumas companhias aéreas. Não, você não está ficando mais alto. A razão por trás disso é que, quanto mais pessoas eles conseguem encaixar, mais dinheiro a companhia aérea ganha. As companhias aéreas não constroem suas próprias aeronaves e usam aviões fabricados em série. Sendo assim, cada companhia aérea determina sua própria estrutura de assentos. É também por isso que os assentos não se alinham com as janelas. Mas isso não importa. Você tem o melhor lugar, embora seja sempre um pouco preocupante sentar-se ao lado da saída de emergência. E se, enquanto dorme, você acidentalmente esbarrasse nela e a abrisse? Relaxe. Na verdade, é impossível abrir essas portas durante o voo. A pressão do ar empurra cada centímetro quadrado da cabine. Na própria porta, essa pressão equivale a 453 quilos em cada metro quadrado. Mas, mesmo que você de alguma forma desenvolvesse a força do Hulk durante o sono, ainda não conseguiria abri-la, pois há uma série de dispositivos elétricos e mecânicos que a travam. As medidas extras são importantes, pois quando a porta se abre, toda a temperatura da cabine cai rapidamente. E a mudança drástica na pressão enfraqueceria a estrutura do avião. É hora de decolar. E eles pediram para você desligar o telefone. Será que precisamos mesmo fazer isso? 10% das pessoas admitem que não desligam e nem colocam o telefone no modo avião. Os telefones celulares podem causar problemas, mas não atrapalham a parte eletrônica. Há uma preocupação genuína de que, enquanto você está voando, seu telefone possa receber sinais de várias torres no solo, resultando em fortes distrações para os pilotos. Então, vamos tornar o trabalho deles um pouco mais fácil e desligar nossos aparelhos. O avião atingiu 12 mil metros. Seus ouvidos estalaram e o sinal de cinto de segurança foi desligado. A comissária de bordo caminha pelo corredor com os braços para fora. Mesmo num corredor tão estreito, elas caminham dessa maneira porque isso ajuda no equilíbrio. Elas tentam não atrapalhar os passageiros, por isso não se apoiam no encosto de cabeça dos assentos. Em caso de turbulência repentina, existem pontos especiais para segurar. Eles estão sob o compartimento de bagagem superior. Estima-se que meio milhão de pessoas estão voando no céu a qualquer momento. Então, agora você faz parte desse grupo especial que envolve 0,1% da população mundial. Você olha pela janela e vê as asas brancas. Os aviões são pintados de branco e de outras cores mais claras para ajudar a refletir a radiação solar. Isso evita os danos causados pelo sol, reduzindo a quantidade de calor que o avião recebe. Mas mais adiante, ao longe, nuvens escuras se aproximam e o avião se dirige para uma tempestade. Como é feita de metal, a aeronave é um grande condutor elétrico, certo? Felizmente, os jatos são equipados com um invólucro de alumínio que conduz muito bem a eletricidade. O interior da cabine é completamente selado contra raios, protegendo sistemas elétricos e deixando a gente, mamíferos à base de carbono, ilesos. Um avião é tão perfeitamente construído para tempestades elétricas que é um dos lugares mais seguros para se estar. Não houve nenhum incidente importante de uma tempestade desde a década de 1960. Você está com sede e tem a sensação de que deveria ter trazido sua própria água. Quando as aeronaves pousam em cada local, seus estoques de água são reabastecidos. A qualidade da água do avião é baseada em onde eles coletaram nosso líquido vital. Muitas coisas contribuem para a qualidade da água de cada aeroporto. Depósitos, caminhões, carrinhos e mangueiras para água podem ser de diferentes padrões. Em 2019, um estudo das águas das companhias aéreas descobriu que a maioria delas não estava fornecendo água limpa. Portanto, a recomendação geral é beber apenas água de garrafas lacradas e evitar até mesmo chá. Mas a comida é perfeitamente boa. Ao se sentar, você percebe que está frio na cabine. Super frio, para ser honesto. A temperatura é intencionalmente definida para cerca de 22 graus Celsius por um bom motivo. Quando as pessoas ficam vulneráveis ao desmaio, é por não receberem oxigênio suficiente. Quando há ar quente misturado com alta pressão na cabine, o desmaio se torna mais comum. Assim, enquanto o ar frio ajuda quem precisa, você ganha um cobertor para o seu conforto. Aquecido com o cobertor, você percebe o ar seco passando pelo nariz, desidratando os lábios e os olhos. Mas não se preocupe, o ar é totalmente seguro e muito limpo. 40% do ar é reciclado e passa por um sistema de limpeza completo para remover toda a poeira e as bactérias transportadas pelo ar. Os outros 60% vêm de fora. Os níveis de umidade do ar ficam muito baixos. E é por isso que você sente todo aquele desconforto. Agora está escuro lá fora quando o avião começa a descer para pousar e as luzes estão reduzidas. As luzes reduzidas não são para os pilotos ou tripulantes ou para os que estão no aeroporto. São para você. Se algo der errado durante o pouso quando estiver escuro, eles terão que iniciar um procedimento de emergência. As luzes baixas estão lá para ajudar seus olhos a se ajustarem e te auxiliar a seguir em direção à saída no escuro com mais facilidade. Mas felizmente, hoje não será necessário, pois sua viagem chegou ao fim. O céu é como um deserto? Um avião comercial pode voar mais rápido que a velocidade do som? É possível consertar um avião com um pedaço de fita adesiva? Vamos verificar sua intuição com este teste legal de verdades ou mitos sobre os aviões. Lembre-se de anotar suas respostas corretas e compartilhar sua pontuação nos comentários. Então, aqui vai a primeira afirmação. Aviões comerciais são mais econômicos do que um carro. Verdadeiro ou falso? Isso é verdade. Os voos comerciais têm sido mais eficientes em termos de combustível por pessoa por quilômetro do que os carros há mais de uma década. Melhores tecnologias e um número maior de pessoas que cabem em um avião diminuíram a intensidade energética das viagens aéreas em quase 74%. Quanto aos carros, houve apenas uma queda de 57%. Ok, que tal este? Não há fileira número 13 em aviões. Bem, pensando bem, eu nunca vi 13A ou qualquer outra letra no cartão de embarque. E você? Isso é verdade, mas parcialmente. Nos países onde o número 13 é considerado azar, realmente não há nenhuma fileira 13. Mas em outros países, um número que falta pode ser diferente, dependendo do que se acredita dar azar lá. Abrir a porta de um avião durante o voo é um risco real de segurança. Parece meio assustador para mim. Mas é verdade? Você pode relaxar. Isso é apenas um mito. Em primeiro lugar, as portas são trancadas. Mas mesmo que não fossem, ninguém consegue abrir a porta de um avião em pleno voo. É fisicamente impossível. A pressão da cabine não permite que se faça isso. Quando um avião está em altitude de cruzeiro, ele está pressurizado. A diferença entre o interior e o exterior é enorme. Ou seja, a pressão no interior da cabine empurra a porta e não deixa ninguém abri-la por dentro. Melhor ainda, a porta do avião é chamada de porta plug. Sua borda interna é mais larga que a externa. Por isso, ela age como a tampinha do ralo de uma banheira, fechando a saída sem atravessá-la. Sua pele fica mais seca no avião do que no meio do deserto do Saara. Você acredita nisso? E se você acha que esse fato é verdade, está absolutamente certo. A cabine do avião é pressurizada e a umidade nela é de 20%. Para efeito de comparação, no deserto do Saara, a umidade média do ar é de cerca de 25%. E sua pele está acostumada a pelo menos 40% de umidade. É por isso que seu nariz e sua garganta ficam tão secos quando se está voando. Anos atrás, alguém postou uma foto na internet que viralizou em pouco tempo. Nesta imagem, havia um técnico de companhia aérea e ele parecia estar consertando um avião com fita adesiva. Então a pergunta é, isso poderia ser verdade ou era falso? A resposta não é tão simples. Não era uma fita adesiva comum, então em parte esse fato é um mito. Mas era um tipo de fita, conhecida como speed tape. Ela custa cerca de 700 dólares por rolo. Na verdade, é um adesivo de alumínio que você pode usar para consertar temporariamente pequenos danos, até que possa repará-lo adequadamente. É verdade que os pilotos evitam o Triângulo das Bermudas? Afinal, ele tem uma reputação e tanto. Os navios e aviões simplesmente desaparecem no ar nessa região. Este é certamente um mito. Hoje as pessoas já sabem que não há um perigo específico no Triângulo das Bermudas. E os aviões sobrevoam essa área como de costume. Os aviões geralmente voam por conta própria, com os pilotos automáticos fazendo todo o serviço. Mito ou verdade? Qual é a sua aposta? É um mito muito difundido. Muitas pessoas têm certeza de que os aviões são mecanismos super automatizados que podem voar sozinhos. E os pilotos estão lá simplesmente para apoio. Na realidade, porém, voar é um trabalho de execução. Precisa de atenção constante de uma tripulação de voo qualificada. Era uma vez um avião que voava duas vezes mais rápido que a velocidade do som. Hum, pode ser verdade? Ou é muito forçado? Este fato definitivamente não é um mito. O Concorde conseguia atingir uma velocidade de 2140 km por hora. Isso é muito mais rápido que a velocidade do som, que é de cerca de 1234 km por hora. Você já deve ter ouvido deste fato assustador antes. Os aviões esvaziam os banheiros no ar. Parece alarmante, mas será verdade? Felizmente, isso é apenas um mito. Isso é absolutamente lenda. Banheiros de aviões usam um sistema baseado a vácuo para transportar todo o conteúdo do sanitário para um tanque especial. Ele fica localizado na parte traseira da aeronave. E esse tanque é esvaziado apenas em solo. Ah, essa é complicada. Quando um avião está voando para o leste, ele pode atingir velocidades mais altas. E aí, a velocidade pode realmente depender da direção? E é verdade. Isso é possível graças aos ventos de alta altitude conhecidos como correntes de jato. Eles sopram a uma velocidade de 240 a 480 km por hora. E como o nosso planeta gira de oeste para leste, as aeronaves que se movem na mesma direção podem usar esses ventos para se mover mais rapidamente. Você acha que os pilotos podem controlar o fluxo de ar para manter os passageiros sonolentos e relaxados e economizar combustível? Isso é definitivamente um mito. Se você fizer essa pergunta a um piloto, poderá ouvir ridículo como resposta. A verdade é que a pressurização determina um nível de oxigênio na cabine. E que tal esta? A torre de controle de tráfego aéreo mais alta do mundo é tão alta quanto um arranha-céu. Isso pode ser verdade? Ou é apenas um mito impressionante? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Quando um avião pousa, ele precisa da ajuda das luzes da pista e dos sinalizadores do aeroporto. Isso faz parte das responsabilidades da torre de controle de tráfego aéreo. Ela também gerencia o tráfego terrestre. Não é de se admirar que essa construção precise ser bem alta. O novo aeroporto internacional de Bangkok, na Tailândia, tem uma torre de 132 metros de altura. Sua altura é quase a mesma de um prédio de 40 andares, que custou 18 milhões de dólares para construí-la. Tem um outro edifício para você. A sensibilidade do seu paladar cai 30% durante o voo. Sim ou não? Isso é verdade. A pressão na cabine, combinada com a secura do ar, meio que dessensibiliza seu paladar. Mas o mais curioso aqui é que isso afeta principalmente os sabores salgados e doces. Se lhe servirem algo picante ou amargo, você conseguirá saborear como de costume. Os fornecedores das companhias aéreas tentam levar em consideração a diminuição da sensibilidade do paladar ao preparar as refeições do avião. Eles têm que modificar muitas receitas antigas para que sua comida tenha um sabor melhor. Assim que sua máscara de oxigênio estiver colocada, caso a cabine seja despressurizada, você pode relaxar e respirar fundo, pois pode usá-la até o final do voo. Eu gostaria que fosse verdade, mas será mesmo? Infelizmente, isso é um mito. As máscaras de oxigênio para passageiros geralmente fornecem ar suficiente para respirar normalmente por de 10 a 15 minutos. Em outras palavras, é apenas uma solução temporária. Mas na maioria dos casos, esse tempo é suficiente para que o avião desça até a altitude de 3 mil metros. É onde as pessoas podem respirar sem usar máscaras de oxigênio. E como os aviões descem muito rápido, a necessidade de oxigênio adicional dura no máximo alguns minutos. A propósito, o sistema de oxigênio é testado regularmente durante as verificações especiais de manutenção. Além disso, o fluxo de oxigênio dos passageiros e dos pilotos não depende da eletricidade. As máscaras usam geradores de oxigênio individuais. Então, mesmo que tenha algum problema elétrico a bordo, o oxigênio não será cortado. Muitas pessoas dizem que o avião é o meio de transporte mais seguro. Mas você acredita nisso? Isso é um mito. Voar é o segundo meio mais seguro. Estudos mostram que o elevador é o mais seguro de todos. Mas infelizmente ele não poderá te levar para as Bahamas. Ok, esse último foi meio que uma piada. E estatisticamente, os aviões são de fato a maneira mais segura de chegar ao seu destino.